Oi vó, te pegou o dinheiro, peraí, toma, que essa foi feia, ô, sai daí assaltando vovó cremilda, oi vovó cremilda, eu não trouxe jabuticaba pra senhora porque tava muito alto o pé de jabuticaba, eu não quero não minha filha, porque eu vim de avião com a minha chapa quando abri a janelinha e eu vou com a jabuticaba como sem a chapa, é mesmo vovó, me dê um dinheirinho vó, toma, obrigado viu, de nada, tira esse menino, vem de aonde hein, faz isso não menino, os povos vão ver minha calcinha, por que homo, toma, tem o meu diaima menino